Agora sim, eu vou com o Iago Araújo, né? Jordão, prepara teu céu aí pra ensortar aqui um almoço do dia das mães, né? Iago Araújo, tem informações, tá ao vivo aí, ó, Iagozão, rapaz. Um ladrão que foi baleado lá em batalha, vixi, rapaz. Batalha ali, depois de Porto, pra colar no rumo de Barros pra ali, né? Iago, largaram bala num ladrão, Iagozão. Fala aí comigo, quatro zóis. Boa noite. É isso mesmo, Arnaldo. Boa noite pra você que está ligado na tela da TV Antena 10. Pois é, nós vamos até o norte do Piauí, aonde um elemento tentou a sorte durante realizar um furto a uma residência, porém ele não contava que dentro desta residência havia um homem armado. E lá ele estaria observando tudo pelas câmeras de segurança. No momento em que ele iria adentrar a casa, lá de dentro, o dono mandou bala nele. O elemento não identificado fugiu, mas ainda foi alvejado com pelo menos um disparo de arma de fogo. A polícia, agora da região lá de Batalha, do norte do Piauí, está à procura deste elemento que tentou realizar este furto, que não deu certo. Tentou, mas o dono estava ligado, observou tudo e reagiu a tempo. Arnaldo, será se este elemento volta novamente a esta residência? Não, que é mais não, que ele pegou um tiro. Volta não, viu? Vai voltar não. Aliás, esse negócio de ter uma arma em casa, não é ilegal. Você pode, o cidadão de bem, quiser ter uma arma em casa, no comércio, ele registra, né, Iago? Legalmente, e não tem nenhum problema. Isso, ele pode tirar o poste, né? O doutor Nazareno Temer disse que se você estiver em sua casa, ele é advogado criminalista, você dormindo com sua família, o cara pula o muro e vai lhe assaltar ali e matar, se você largar a bala nele, você está em legítima defesa. Não é? É assim que funciona. O seu lar é um asilo inviolável, segundo a Constituição Federal. Lá dentro, você é rei, né? Então ele tentou invadir o dono aí da residência. Um detalhe, Arnaldo, o dono da residência, ele é uma pessoa com deficiência física, porque ele é cadeirante, mas mesmo assim, estava preparado, estava ligado e conseguiu reagir a tempo e salvando a sua família e também salvando a ele mesmo. Volto contigo, Arnaldo, aí do estúdio. Tá certo, valeu. Pois é, o cara é cadeirante, mas não está morto nem está operado, né? Não está acabado, não. Sim, o cara é cadeirante, o cara vai assaltar a casa dele, roubar o comércio dele, ele tem um revólver legalizado, ele vai ficar olhando para o bandido, lagou bala. Este aí não volta mais, não. E os vizinhos agora sabem, o homem agora tem bala. Não sou a favor de bala na mão de criminoso, mas na mão do cidadão é ótimo, viu? Ora, se você é um cara do bem, honesto, direito, até uma mulher, e aí o caba vem entrar na sua casa de noite para lhe roubar, para estuprar um filho seu, para lhe matar, você vai achar graça. Eu acho, sim, se você tem condição de ter uma arma, de pagar pelo uso dela e manter ela em sua casa, o bandido entrou, meu amigo, larga, bala. Isso aí, por um milagre, não morreu. Vai roubar a casa alheia. Coisa que eu tenho raiva neste mundo é de ladrão, rapaz. Trabalhar, vagabundo, não quer nada com a vida. Não, o bichinho está roubando porque não tem o que comer, porque não trabalha, porque não quer nada com a vida. Passa o dia fumando maconha. Passa o dia escurcureando as coisas dos outros para roubar. Serviço tem. Tem serviço, sim. Tem muita coisa para fazer. É a preguiça, é o crime, a malandragem. Essa que é a verdade. É a verdade.